E aí, galerinha, tudo bem com vocês? É, nós estamos aqui na nossa conta começando do zero, é isso mesmo, tá? E esse evento de Natal aqui, olha isso aqui, ó, tem um bebê aqui, grinch aqui A gente vai tá tentando pegar o máximo de presente que a gente puder aqui, tá, rapaziada? Vamos lá, tem essa promoção vinha aqui, ó, do Lago Ness aqui, vamos ver quanto ele tá custando? 125 gemas, tá? 125 gemas, eu tenho em segredo pra gente conseguir gemas aí Se vocês quiserem, eu vou tá mostrando pra vocês, tá, rapaziada? É o seguinte, antes da gente começar aqui, nossa brincadeira aqui, que eu vou comprar um itemzinho aqui Eu vou tá passando uma visão pra vocês do meu canal novo, tá? Onde participa eu e o Tubarão lá, tá? Vocês vão lá primeiro na descrição, que é topzinha demais A gente tá em campanha lá pra salvar o Natal, que tem vários inimigos tentando destruir o Natal, tá? E o segundo link é do Kawaii, onde você ganha dinheiro, tá? Final do ano, você tá comprando um presente pra mamãe, pro papai, pra namorada, pro namorado, quem for, tá? Ou até mesmo dentro do jogo, tá? Vai no segundo link na descrição, baixa o Kawaii Faz o registro de vocês com a conta do Facebook ou com a conta do Gmail Aí vai clicar no seu bonequinho lá, que é o seu perfil Aí ele vai ter um campo de referência Vocês colocam o meu código, vai tá ganhando até 10 reais só em colocar o meu código, tá? E se você convidar um amigo, você ganha 100 reais, tá? Dá pra você convidar um monte de amigos, tá? E se um único amigo, você pode ganhar até 100 reais, tá? E assistindo os vídeos, né? Vamos lá que eu vou comprar uma parada aqui de Natal, tá? Olha isso aqui, ó, que eu tô com muito dinheiro Tô com 12 mil Quase 13 mil de dinheiro Olha o que que eu vou comprar aqui, tá? Vou comprar essa parada aqui, baratinha aqui Que é o gorro do Papai Noel, tá? Saudações Né, ó? Beleza de festa Chapéu de Natal 300 e pouco de ouro 5% de ponto Ó, compramos Ah, moleque Vamos lá, vamos lá pra gente participar aqui Tô no nível 8 Quero jogar ele no nível máximo E ver o máximo de presente que a gente possa pegar aqui, tá? Será que vai aparecer o gricho aqui? Ah, ó o gorrinho dele Caraca, muito top Pega aqui, ó Peguei, opa Olha lá, tá vendo? Tá vendo? É um polvinho, né? Ih, viu? Ela soltou uma parada em cima de mim Ela tem maldade ali, hein? Peguei aqui, ó Show Vamos descer aqui, ó Ah, essa fotinha aqui não dá Eu me tenho medo dela Eu tenho medo dela Corre aqui, eu vou meter o pé aqui, ó Show Olha essa árvorezinha aí Olha essa árvorezinha aí Peguei Boa Eu não sei se tem Ó, ó, ó Ó o mergulhador safado aqui, ó Me dando facada, me dando facada Vocês viram isso? Caraca, vou morrer, vou morrer Eu vi uma paradinha aqui, ó No fundo do mar aqui, ó Ó Me dizem por que que A minha árvore de natura é diferente da do tubarão, hein? Explica aí pra mim Explica Vocês aí Eu tô aprendendo o jogo Eu ainda tô aprendendo Olha isso Ó Peguei a cartaruga A cartaruga é na rápida que a gente, tá? É isso que é impressionante Vamos lá Pega tudo aí Opa Enfim Vamos subindo Vamos subindo Que os presentes aqui embaixo não tem, né? Não tem presente aqui embaixo Aí como é que a gente faz? Vambora Peguei aqui, ó Um peixinho pequeno Caramba Não tem nem peixe aqui pra gente O que tá acontecendo? Só tem cartaruga? Ó Pega ela Pega ela Show Aí sim Opa Ai, 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 ai Vai fugir não Vai fugir não É ruim, hein? Não vem fugir de trenó Aqui pra cima de mim, não? Peguei um tubarão Aci, mesmo de nível Nível 9 O objetivo é o quê? Vem tá com o gol do Papai Noel Ah, peguei ele, viu? Viu? Tá com a faca ali, ó Só esperando a gente Só esperando a gente Boa Isso aí, ó Pega aí, ó Vamos pegando o que tem direito Pega uma foquinha A outra é pilantrinha Peguei os dois Aqui, presente, presente Peguei o presente Boa Pega os caranguejinhos Caraca Será que a gente consegue? Ó, tartaruga Tartaruga Mergulhador safado Mergulhador safado Cara, essa foquinha aqui É complicada Peguei ela Ah, peguei Vambora aqui, ó Peguei outro mergulhador aqui Ih Ah, não dá Não dá Não dá pra encarar ela, não Não dá pra encarar ela, não Ela é muito nojenta Outro mergulhador aqui Olha que caralho aí Aquele ali com arpão Vocês viram? Caraca Presentinho Boa Dinheirinho, ó Febrinha de ouro Pra ficar bonito Febrinha de ouro Ó, ó, ó Pega ele ali Pega ele ali Naquele submarinozinho ali Safado Boa Cara, olha Olha que pilantrinha, cara Deixa eu tirar E pior que é Que tem mais no jogo É ela, né É ela Que tem mais no jogo aqui, ó Peguei logo as duas Peguei logo as duas Isso, isso aí, ó Começando de zero, hein Ela no próximo vídeo Tá comprando Ah, ó, o caranguejo Um gorro de papai noel Ela no próximo vídeo, rapaziada Tá comprando um novo tubarão, tá Um novo tubarão aí Que é um presente de natal pra gente, tá Pega aí, ó Boa Peguei um aqui Ela fica parada Esperando te matar Lá, lá, lá O doido Pega ele Peguei Caraca Aqui, aqui, aqui Quer fugir Quis fugir, viu Quis fugir A tuba não deixa A tuba não deixa fugir Ó, pegamos aqui, ó Você vira aquilo ali? Pega Você vira aquilo ali? Vai, sai Sai da água Você viram? Um cara Peixe? Um cara tubarão? Ali, ali, ali Olha isso Mata ele Você viram? Humano tubarão é esse? Não sabia que existia? Não sabia que existia Humano tubarão? Tá doido Ah, lá, lá Com o gorro do papai noel Ah, lá Com o gorro do papai noel Que isso Vou deixar ele ver Vou deixar ele ver Vou deixar ele ver Tubinha Ou me Me Enganhei Cara, morri Caraca Ó, morri Aí fui falar Uma palavra difícil ali Não saiu a palavra Aí Veio os tubarões lá E pegou o tuba Tubarão martelo Ó, pega ela Pega ela Pega ela Tá, ela é rapidinha Tá, ela é rapidinha Ó Febrinha Febrinha pro papai Pega ele Tubarão martelo Que matou a gente Isso Isso aí, ó Pega ele Meu braço tá coçando Pega ele Iiii Ela não fica com de ouro não, né? Ela não fica com parada de ouro não Cara, ela me viu de longe, cara Ela me viu de longe Peguei as duas também É isso aí O que que acontece? O jogo facilita pra gente Ela morde a gente Depois a gente a morrer Ela O jogo faz isso Ai, aquele ali Ai, 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 ai Ai, 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 ai Caraca, o elétrico Caraca, o peixe elétrico pegou a gente Que meteu o pé daqui Antes que ele pega a gente de novo Pega o des-humano Pega o des-humano E ela ia Escapou Caraca, escapou Você é. Não, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Caraca, quase que ele escapa. O outro escapou, mas ele não conseguiu escapar, não. Beleza, vambora, vambora. Boa febrinha de ouro, tá maneiro, nível 9. A gente tem que ficar no nível máximo, tá? A gente tem que ficar no nível máximo aqui, ó. Vai ficar como? Feliz da vida. Pega o tubarão branco, quase. Ah, elétrico de novo, não. Ah, lá que ele veio, ele veio atrás, pilantra. Vou gastar essa geminha aqui, galera. Vou gastar essa geminha aqui, ó. Vou gastar essa geminha aqui, vamos comer uns atum aqui todinho aqui. Boa. Pega aí, ó. Opa! Eu aconselho vocês não gastarem gema, tá? Eu aconselho vocês não gastarem gema, tá? Começa de novo. É muito importante, beleza? Aqui ficou escuro, hein? Aqui ficou escuro. Vocês começam de novo, não gastam gema, tá? Essa é a dica que eu dou pra vocês, beleza? Vambora. Caraca, não tem comida aqui, não? Se eu tô aqui, não tem comida, não, né? Vou pegar aquele puta ali, ó. Vou pegar aquele puta ali, ó. Ó, ele nem vai ver, galera. Ele nem vai ver. Tá maneiro. Pegamos o quê aqui? Ah, peguei ele. A tartaruga veio de novo aqui pra cima da gente, né? A tartaruga veio de novo aqui pra cima da gente. Aqui, eu peguei outro mergulhador. O que ele tá fazendo aqui embaixo? Peguei outro aqui, ó. Peguei os irmãos. Pega aqui os caranguejos aqui pra gente subir de nível, tá? Bauzinho, boa. Chegamos aqui. Opa. Peguei. Caraca, esse elétrico aqui tá... Ah, elétrico não dá, não. Caraca, não dá, rapaziada. Esse elétrico aqui é do mal. Vamos ver como é que a gente ficou aqui, ó. Nível. Olha isso, cara. Quase um pouquinho de nada. No próximo vídeo eu vou fazer isso aí. Ó. Olha isso aí, ó. Tá em promoção o Godzilla. Tá tudo em promoção. Tudo em promoção. Vamos ver o próximo que a gente vai comprar aqui. Vai ser o tubarão cabeça de martelo. Tá? Ele custa 60 gemas e 6k de ouro. 6k de ouro a gente já tem de sobra, tá? Temos de sobra. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Fui. Fui. Fui.